Subi ladeira nas carreiras Diga-me, desfi ladeira abaixo Me calacrei no lodo, na cama, na areia, movediça da carícia humana O chão brindava a casa vira Clariga, baldiga e eu nos teus braços E viajei por bater na Espanha com o cheiro que você tem Me empriaguei, destruí casa branca Revoltei contra a Nicaragua Rapaz, me atorvala no Irã Eu vejo a Nova Iorque o que quer dizer maçã Como é bom te querer, acordei pra abril Vem a volta e voltei pro Rio Vem a volta e voltei pro Rio Subi ladeira nas carreiras Diga-me, desfi ladeira abaixo Me calacrei no lodo, na cama, na areia, movediça da carícia humana O chão brindava a casa vira Clariga, baldiga e eu nos teus braços E viajei por bater na Espanha com o cheiro que você tem Me empriaguei, destruí casa branca e me devoltei Contra a Nicaragua Rapaz, me atorvala no Irã Eu vejo a Nova Iorque o que quer dizer maçã Como é bom te querer, acordei pra abril Vem a volta e voltei pro Rio Subi ladeira nas carreiras Vem a volta e voltei pro Rio Teu beijo é Nova Iorque o que quer dizer maçã Teu beijo é Nova Iorque o que quer dizer maçã Como é bom te querer, acordei pra abril Vem a volta e voltei pro Rio 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 Vem a volta e voltei pro Rio